SUS oferece testes rápidos de zika vírus. Moradores de São Bernardo do Campo reclamam sobre o mau estado de árvores. E os gabaritos do Enem saem nesta quarta-feira. Centros públicos contam com 56 oportunidades de trabalho na região. Segunda-feira, dia 7 de novembro de 2016, está no ar J Mais ABC. Boa noite. Começa agora mais uma edição do J Mais ABC, o seu jornal regional transmitido ao vivo a partir das 19 horas de segunda a sexta-feira pelo canal 27 da NET ABC e agora também pelo Facebook da TV Mais ABC. Acompanhe nossas reportagens, comente as nossas notícias e envie também sugestões de pauta. A gente quer saber o que está acontecendo no seu bairro, como está o trânsito, como está a sua cidade. Nós estaremos conectados o tempo todo com vocês. Agora vamos às notícias. Na última sexta-feira, o Instituto de Pesos e Medidas do Estado de São Paulo, o IPEM-SP, realizou fiscalização de rotina no posto de combustíveis CarMax Centro Automotivo Ilimitada e foram encontradas algumas fraudes em 16 bombas. O posto terá até 10 dias para apresentar defesa junto ao IPEM. De acordo com a Lei Federal 9.933 de 1999, as multas podem chegar a 1,5 milhão, dobrando em caso de reincidência. Além de autuar o posto, o Instituto também apura a responsabilidade da oficina encarregada da manutenção das bombas de combustíveis. O posto em questão fica na Avenida Caminho do Mar, número 2897, no bairro Rú de Ramos. Moradores do Baeta Neves, em São Bernardo, reclamam do péssimo estado de conservação das árvores do bairro. Confira na nossa reportagem. Quem passa aqui pela Rua Campinas, no Baeta Neves, em São Bernardo do Campo, nem imaginam que essas árvores estão correndo risco de queda. Árvores ocas, com cupins e galhos encostados na fiação de energia elétrica preocupam os moradores da rua. De acordo com o Dona Isabel, quem passa pela rua ou deixa seu veículo estacionado pode se machucar ou ter parte do seu carro destruído por queda de galhos. Outro dia caiu o galho aqui e caiu em cima do carro. Outra vez caiu outro galho da outra árvore em cima do outro caminhão que tinha aqui. Então está prejudicando e dá dó de cair nos carros porque prejudica e ninguém paga o prejuízo. Quem vai pagar o prejuízo? Ninguém paga. Então a gente quer ver se eles vêm arrancar as árvores e troca por outra. Põe outra pequena, bonitinha, que agora está dentro de umas árvores que não cresce tanto. Essas árvores têm 60 anos de árvore plantada aqui, então eles não estão resolvendo nada. Alguns moradores se reuniram e foram até a prefeitura da cidade solicitar a troca das árvores. De acordo com o documento fornecido por eles, a solicitação foi feita no dia 26 de julho deste ano. Mas até agora não tiveram respostas. Meu amigo aqui, o Sr. Carlos, que entrou em contato com a prefeitura, fez um requerimento. O requerimento está aqui, mas até hoje não apareceu ninguém. Do requerimento não aparece ninguém. Então eles não ligam, não ligam o município. Então o município tem que ir atrás, pelo menos, para ver se resolve esse problema das árvores. Tudo seca, seca e caindo. Em frente à escola ali do Baetinha, também tem uma seca lá também, que é perigoso também. Com esse temporal que está vindo, é perigoso também cair. Se você tiver algum problema no seu bairro, como este, por exemplo, você pode contar com a ajuda do aplicativo VCSBC. Ele é um meio de comunicação entre você, cidadão, e a prefeitura. Nele você pode fazer sua solicitação e acompanhar o andamento do serviço solicitado. Entramos em contato com a prefeitura e, segundo a assessoria, eles irão encaminhar a solicitação para o departamento responsável. Nossa equipe de reportagem continuará acompanhando o caso. A Faculdade de Medicina do ABC aderiu à segunda edição do Mutirão Nacional de Reconstrução Mamária, campanha promovida pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Cerca de 840 mulheres que passaram por mastectomia, remoção de uma ou ambas mamas, foram atendidas gratuitamente por cirurgiões plásticos de quase todo o país. No ABC, foram realizados oito procedimentos de grande porte no Hospital Anchieta e no Hospital Estadual Mário Covas. A cirurgia de reconstrução de mama é considerada fundamental para elevar a autoestima de mulheres que necessitam passar pela mastectomia. E a Rede Pública de Saúde oferece teste rápido para a identificação do Zika vírus. Acompanhe mais detalhes em nossa reportagem. O Ministério da Saúde anunciou que vai comprar 3,5 milhões de testes rápidos para identificar o vírus da Zika no valor de R$ 119 milhões. Os testes produzidos pela Bahia Farma, laboratório ligado à Secretaria Estadual da Saúde, vão começar a chegar nos postos a partir deste mês. Em todas as regiões do país, está prevista a distribuição de 2 milhões de kits até o final deste ano e o restante até fevereiro de 2017. Feito a partir da análise de uma gota de sangue, o teste rápido se assemelha a um exame de farmácia para gravidez. Os kits vão poder identificar a infecção pelo vírus Zika em 20 minutos. Os testes serão feitos por indicação do médico. Há alguns critérios já estabelecidos para a realização prioritária. Gestantes com sintomas de Zika, gestantes que tenham feito exames de ultrassom que indiquem a suspeita de que o feto apresenta má formação no sistema nervoso central, adultos de ambos os sexos com suspeita de Zika e que apresentem um quadro mais grave com sintomas de problemas neurológicos. Atualmente, o Sistema Único de Saúde disponibiliza em larga escala o teste PCR que só detecta o vírus Zika no período agudo da doença. No entanto, a detecção de uma infecção pregressa é importante para identificar se determinados sintomas atuais do paciente estão ligados ao vírus. Em 80% dos casos, o Zika vírus não apresenta sintomas. Mas quando mulheres grávidas são infectadas por ele, aumenta o risco do bebê nascer com microcefalia, problemas nas articulações e visão. E amanhã desta segunda-feira foi de tempo firme e poucas nuvens na região do ABC. Os termômetros chegaram aos 26 graus e durante a tarde algumas nuvens apareceram, mas o calor não diminuiu. Mas será que o tempo continua firme nesta terça-feira? O tempo nesta terça-feira em São Bernardo do Campo será de 16 de mínima e 27 graus de máxima. Mínima de 17 também e máxima de 29 graus na capital. Já no litoral, nas cidades vizinhas a Santos, mínima de 18 e máxima de 28 graus. Já no interior, nos arredores de Piracicaba, a previsão é de 19 graus de mínima e 32 graus de máxima. E atenção estudantes! Os gabaritos do Enem estarão disponíveis na próxima quarta-feira. Confira! Os estudantes que prestaram o Exame Nacional do Ensino Médio Enem terão acesso ao gabarito na próxima quarta-feira, dia 9, no portal do Inep. O anúncio foi feito ontem, em coletiva de imprensa, após o término do exame. Mesmo com o gabarito em mãos, os candidatos não conseguirão saber a nota que tiraram porque o sistema de correção do Enem usa a metodologia da teoria de resposta ao item, que não estabelece previamente um valor fixo para cada item. O valor de cada questão varia conforme o percentual de acertos e erros dos estudantes naquele item. Ou seja, um item que teve grande número de acertos será considerado fácil e, por esta razão, valerá menos pontos. Já o estudante que acertar uma questão com alto índice de erros, por exemplo, ganhará mais pontos por aquele item. Dessa forma, o candidato só saberá a sua nota nas provas objetivas após a divulgação do resultado final no dia 19 de janeiro. Para quem não sabe, as notas da prova podem ser usadas para pleitear vagas do Ensino Superior Público pelo Sistema de Seleção Unificada SISU, bolsas do Ensino Superior Privado pelo Programa Universidade para Todos, Prouni, e para participar do Fundo de Financiamento Estudantil FIES. Além disso, os candidatos com mais de 18 anos podem usar o Enem para receber a certificação do Ensino Médio. No último fim de semana, mais de 8 milhões de candidatos fizeram o Enem em todo o país. E quem fala neste instante sobre o trânsito na região diretamente de São Bernardo do Campo é o repórter Guga Mendonça em nosso link mais. Boa noite, Guga. O motorista encontra problemas na volta para casa nesta segunda-feira? Na segunda-feira chegou a hora da gente dar um giro pelo trânsito do ABC. Falamos aqui do quilômetro 18 da Via Anchieta. Primeiro, girando por Santo André, que registra agora 20 quilômetros de lentidão os corredores de trânsito na cidade. Que estão com problemas são as avenidas Ramiro Coleone, dos estados André Ramalho e Itamaraty e Rua Doratório. Já em São Caetano do Sul, são 10 quilômetros de congestionamento pela cidade. As vias com mais problemas ao motorista são Avenida São Paulo, Avenida do Estado, Avenida Goiás, Viaduto Independência, Avenida Presidente Kennedy e Rua Amazona. Já aqui em São Bernardo do Campo, um total de 29 quilômetros de congestionamento. A rua Amiro Vertorazo, Avenida Maria Servidei de Marque, Avenida Presidente João Café Filho, Avenida Pereira Barreto e também Lucas Nogueira Garcês com trânsito muito lento e também a Prestes Maia. O trânsito não vai bem. Falando aqui da Via Anchieta, a Via Anchieta estamos aqui na altura do quilômetro 18. O trânsito é moroso em direção a São Paulo, do 20 ao 17. Parando no quilômetro 16, entre o quilômetro 16 e quilômetro 15, sentido a São Paulo. Neste momento, o trânsito na Via Anchieta é congestionado. Já no sentido litoral, o trânsito fica muito ruim no quilômetro 14 até o quilômetro 17. Aqui no quilômetro 18, como vocês puderam ver, já está melhor a situação no trânsito aqui na Via Anchieta. E você pode mandar sua informação em tempo real pelo Facebook da TV+. Estamos ao vivo também no Facebook. Daqui a pouco a gente volta com mais informações aqui direto do ABC. Esse foi o giro do trânsito no J Mais ABC. Obrigado, Guga. E o motorista que volta para casa, atenção e muito cuidado neste momento. E a seguir, centros públicos contam com 56 oportunidades de emprego em toda a região. E no próximo bloco, o comentarista Marcos Bonechini traz as últimas notícias do esporte. Continue conosco. O J Mais ABC volta já. E agora nós vamos aos números do mercado financeiro. O dólar comercial fechou esta segunda-feira em queda de 0,82%, cotado a R$ 3,20. O euro encerrou o dia com desvalorização de 1,8%, vendido a R$ 3,53. E a Bovespa terminou o dia com alta de 3,82%. E você está procurando emprego? Então confira as oportunidades de trabalho na nossa região. Nesta semana, o Centro de Trabalho e Renda de São Bernardo do Campo está oferecendo 26 oportunidades de emprego. Entre as principais ofertas estão operador de caixa, atendente de farmácia, zelador, fiscal de caixa e de loja e gerente de farmácia. Também há oportunidades para pessoas com deficiência como assistente de vendas. Para se candidatar, basta comparecer à Central na Rua Marechal Teodoro, 2316, no centro. O horário de atendimento é de segunda a quinta-feira, das 8 da manhã às 5 horas da tarde. E às sextas, das 8 da manhã às 3 horas da tarde. Para realizar o cadastro, o candidato deve comparecer na unidade com documentos como RG, CPF e carteira de trabalho. Ou preencher ficha por meio do site do Ministério do Trabalho, onde também estão disponíveis oportunidades em todo o território brasileiro. Além disso, o Posto de Atendimento ao Trabalhador de Ribeirão Pires está cadastrando moradores para vagas em diversas áreas. São 30 vagas para recepcionista, atendente, uma para montador, duas para encarnador industrial, entre várias outras. Os interessados devem comparecer ao posto localizado no Atende Fácil da Avenida Capitão José Galo, número 55, de segunda a sexta-feira, das 8 e meia da manhã às 16 horas. E você também confere todas as vagas pelo site www.mte.gov.br. Trabalhadores que deixaram de contribuir com o Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS, podem voltar a ter o auxílio-doença. Os trabalhadores que deixaram de contribuir com a Previdência Social vão obter agora mais facilidades em benefícios como salário-materidade, aposentadoria por invalidez e também auxílio-doença. Com a perda da validade da medida provisória 739, as regras antigas de concessão dos benefícios voltaram a valer desde o dia 5 de novembro. Pela medida provisória editada em julho, o trabalhador que deixou de pagar o INSS e tinha perdido a qualidade de segurado, tinha de contribuir com a Previdência Social por pelo menos 12 meses para ter direito ao auxílio-doença e à aposentadoria por invalidez. Para o salário-maternidade, a exigência mínima era de 10 contribuições. Agora, bastam 4 novas contribuições para ter acesso aos benefícios. Em todos os casos, o trabalhador precisa quitar pelo menos 12 contribuições para ter direito ao benefício, somadas aos pagamentos antigos e novos. O segurado perde direito à cobertura da Previdência Social quando fica de 6 meses a 3 anos sem pagar INSS, dependendo do tipo do tempo de contribuição. No caso de perícia, com a perda de validade da medida provisória, o trabalhador que teve o auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez rejeitada pode entrar novamente com o pedido de perícia. No entanto, é preciso esperar pelo menos 30 dias desde o laudo negativo do médico. E no início de julho, o governo editou uma medida provisória com o pente fino dos benefícios de aposentadoria por invalidez do auxílio-doença e do benefício de prestação continuada. As novas regras vigoraram por 120 dias, mas perderam a validade ontem, no último dia 4 de novembro. Porque o texto, perdão, o último dia 4 de novembro foi na quinta-feira. Porque o texto não chegou a ser votado nem na Câmara, nem no Senado. E lá vem aumento por aí. A Petrobras informou que o preço do gás de botijão deve sofrer um reajuste. Quem traz mais detalhes é o repórter Guga Mendonça em nosso link mais. Mais um alimento que vem para mexer no bolso do consumidor, né Guga? Voltamos aqui direto do quilômetro 18 da Via Anchieta em São Bernardo do Campo. Pois é, Mariana, e a notícia não é muito boa. Depois da semana passada com os aumentos das multas de trânsito e da energia elétrica, amanhã é a vez do aumento do gás de cozinha. O GLP, o botijão que você usa em casa, de mais ou menos 13 quilos, vai ter aumento. A Petrobras vai passar aumento às distribuidoras. Esse aumento será de cerca de 20 centavos. Mas não é só isso. O botijão pode aumentar até 70 centavos ao chegar à sua casa, a casa do consumidor em todo o Brasil. A Petrobras prevê que o aumento não será maior que 70 centavos. A estatal alegou que o aumento veio devido à diminuição de subsídios às distribuidoras que já tinham acontecido em 2013 com o álcool, com o diesel e também com a gasolina. Agora esse subsídio é cortado também no gás de cozinha. Então a notícia nesse final de noite, início de noite, aliás, não é das melhores, pois o GLP deve aumentar a partir de amanhã cerca de 70 centavos o botijão de 13 quilos. Você que está assistindo a gente, pode assistir pelo Facebook e também mandar sua sugestão, sua notícia do trânsito, tudo em tempo real para o J Mais ABC. Guga Mendonça para o J Mais ABC. Obrigada, Guga, pelas informações. E agora nós vamos ao Giro Esportivo com o Marcos Bonechini. Boa noite, Marcos, tudo bem? Boa noite, Mariana. Tudo bem, e você? Tudo bem. Agora vamos começar já chutando balde, Marcos. E o que foi essa goleada aí de 4x0 do São Paulo no Corinthians? Pois é, você está feliz, né, Mari? Sinta no seu olhar uma felicidade profunda. Bom, vamos falar do Brasileirão, né, brincadeiras à parte. Foi uma rodada importante para times paulistas, né, um clássico, alguém teria que sair perdedor, ou os dois poderiam sair com empate, né, mas na verdade no sábado, começando a rodada aí, São Paulo e Corinthians fizeram um grande clássico no Morumbi, até um resultado, se você pensar pela campanha do São Paulo, um resultado atípico pelo que faz São Paulo e Corinthians no campeonato. O Corinthians ainda briga por uma vaga na Libertadores, mas talvez tenha sido o melhor jogo do São Paulo na competição, e talvez um dos piores do Corinthians. Então, o resultado elástico mostrou isso. Nada para empolgar o torcedor são paulino no sentido de competição, não vai mudar muita coisa para o campeonato, deu um respiro, pode se livrar do rebaixamento com essa vitória, mas para uma equipe do tamanho do São Paulo é muito pouco. Então, o torcedor e a própria diretoria, jogadores, enfim, acho que é hora de fazer uma reflexão para 2017. O Corinthians sentiu o baque, toda essa rivalidade e uma derrota como essa mexe. A gente viu o Oswaldo de Oliveira, por exemplo, técnico nervoso, né, na coletiva pós-jogo, é natural, mas ainda tem quatro rodadas aí para o Corinthians buscar uma das vagas para a Libertadores, que agora é a grande meta do clube. E falando do Santos, o Santos venceu no domingo de manhã, aliás, uma confusão danada, jogo marcado para o sábado em Campinas, a Polícia Militar mandou mudar porque havia um telão de um jogo do Guarani no estádio, os estádios são muito próximos lá, né, estádio da Ponte Preta do Guarani, que o Guarani decidia o brasileiro da Série C e a torcida iria lá, por questão de segurança, confronto de torcida. Medo de confronto. É, passaram para o domingo de manhã, mas fora do prazo, enfim, uma confusão da CBF danada. E jogaram no domingo de manhã, o Santos venceu de virada 2x1. E aí, à tarde, o Palmeiras, dentro do seu roteiro de chegar ao título, venceu num jogo truncado, um jogo difícil, muita chuva em São Paulo, dentro do Allianz Parque, da Arena do Palmeiras, 1x0. E eu diria que coloca uma mão e meia na taça, nessa reta final, abriu seis pontos de diferença do Santos, agora vice-líder, e provavelmente é o campeão brasileiro. Aí é uma análise e uma opinião, faltam quatro rodadas, matematicamente ainda não, mas eu entendo que o Palmeiras, pelo que o que está fazendo aí, vai ser o grande campeão brasileiro. Agora, Marcos, uma curiosidade, conta para a gente sobre algumas especulações que estão tendo acerca da troca da grama do Allianz, isso procede? É, isso está... Na ideia, é uma discussão muito grande com relação ao gramado do Allianz Parque, desde que ele foi construído. A Arena, ela impediu a entrada do sol, por exemplo, que é tão necessário a grama, então a pessoa que é a empresa responsável pelo plantio e manutenção dessa grama diz que eles têm muito problema lá. Fora os constantes shows que acontecem na Arena. Então, é uma grama que é delicada, é um gramado, um dos melhores do mundo, como é a da Arena do Corinthians, como é a do Morumbi, mas tem sérios problemas lá sim, há um confronto danado entre a empresa, o Palmeiras, a W Torre, que também é proprietária da Arena, enfim. É uma discussão sem fim lá, porque o que muitas pessoas não entendem também é que nesse acordo Palmeiras e W Torre pela Arena, a W Torre tem direito a um número X lá de eventos e por incrível que pareça, os eventos, eles são prioritários a jogos de futebol e o Palmeiras recebe por isso. Então, fica essa discussão, o torcedor não aceita muito e aí prejudica a gramada, enfim. Enquanto o Palmeiras não for dono exclusivo do seu estádio, isso aí vai continuar, com certeza. É um impasse, infelizmente, né? É isso aí. E agora, às 20 horas, a gente tem o Esporte Mais. Quem que vai ser o convidado de hoje? Então, hoje a gente recebe um treinador de futebol, o Fael Júnior, recentemente estava no Água Santa, fez grandes campanhas por equipes do interior de São Paulo. A gente vai bater um papo para falar do futebol da BC, falar do futebol do interior de São Paulo, saber como anda, porque daqui a pouco começa o Campeonato Paulista em janeiro, a gente já tem o Paulistão, né? E vamos falar do São Caetano, que está disputando o semifinal de Copa Paulista, a rodada aí de outros esportes, handball, né? Um torneio importante no final de semana aí, com a Seleção Brasileira Masculina aqui de handball. Aquela passada rápida por todos os esportes que rolaram na BC. Bacana, Marcos, muito obrigada. E para quem está em casa, não se esqueça, às 20 horas nós temos o Esporte Mais logo na sequência. Hoje é dia do pessoal de casa, eu sou muito sobre futebol e esporte, né, Marcos? Porque às 21 horas tem o Futebol Mais Debate. É isso aí. E todos ao vivo pelo Facebook também, né, como o J Mais. Muito importante. É isso daí. Às 21 horas, Carlos Carreiras, Jorge, Nicole e Guga Mendonça trazem informações com opinião sobre o mundo da bola e detalhes da rodada do Brasileirão. Não perca aqui na tela da TV Mais ABC. E o governo Temer continua com a postura de remover antigos integrantes do Conselho de Desenvolvimento Econômico. Na última quinta-feira, no dia 3, o presidente do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, Rafael Marques, recebeu sua carta de demissão. Também foram dispensados sindicalistas como Carmen Foro, vice-presidente da CUT, José Maria Rangel, da Federação Única dos Petroleiros, e Juvandia Moreira, do Sindicato dos Bancários de São Paulo. E a consulta para o penúltimo lote regular da restituição do imposto de renda pessoa física 2016 será liberada amanhã. Serão liberadas também restituições dos exercícios de 2008 a 2015 de declarações que deixaram a malha fina. O contribuinte deverá acessar a página da Receita na internet ou ligar no Receita Fone pelo número 146 para saber se teve a declaração liberada. E o último lote regular está programado para dezembro. Depois serão liberados lotes residuais somente em 2017. E não se esqueça, você também pode acompanhar nossa programação ao vivo pelo Facebook da TV+. Veja essas e outras notícias em nosso portal no www.tvmaisabc.com.br O J Mais ABC desta, segunda-feira, termina por aqui. Outra exibição do nosso telejornal, você confere a Meia Noite Meia. Uma boa noite e até lá. Outra exibição do nosso canal